Pedro, para fechar o nosso MD de hoje, bora de eleições, bora de política, bora de fake news. Pois é, Fernando, fiz um levantamento ontem junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a Justiça Eleitoral do Estado já julgou cinco, cinco processos sobre fake news. Alguns deles não derem nada, outros já há punições. Mas são ao todo onze, onze casos, onze processos que estão lá. A gente pode mostrar aqui, são onze processos, cinco já foram julgados. Nas cidades de Balneário Camboriú, Criciúma, Indaial, Itaiópolis, Modelo e Tijucas. Mas não ficam restritos só a esses, não. Eu sei, por exemplo, que aqui em Florianópolis há dois casos em segredo de Justiça, que ainda não foram analisados pela Justiça, que só vão aparecer nesse cálculo depois. O que é a fake news? É a desinformação. É você criar aquele ambiente falso, notícias que não tem veracidade nenhuma, quer dizer, mentirosas, que são para enganar o eleitor e ponto. Só que para recuperar depois é complicado. Por isso que a Justiça precisa da sua ajuda, da ajuda dos partidos e coligações que também fazem as denúncias e precisa de resposta rápida. Depois de feito o estrago, é muito difícil recompor. Vou dar um dado para vocês. Vocês acompanharam quando eu fiz o comentário do debate entre o Donald Trump, republicano, e a Kamala Harris, democrata. Sabe quantas vezes eles mentiram? Dados da imprensa americana. Dez vezes o Donald Trump, três vezes Kamala Harris. Então, quer dizer, é uma endemia mundial. E se isso é reproduzido nas redes sociais, piora e muito, seu Fernando. Então, olho atento e a gente vai continuar seguindo esse placar aqui para ver até onde nós chegamos, mas tem muita coisa ainda para se elucidar. Tem mais duas semanas de campanha. Muito bem. Roberto Azevedo, sempre com a política aqui no nosso...